Seu braço é apaixonado Quatro horas da manhã e eu aqui de novo Tô achando que bebê foi pouco Trago em cara essa decepção Ele vem me dar carinho, amor e vai embora Sinto um vazio aqui dentro Tô achando eu fui jogado fora E o que adianta me beijar na cama Me chama de amor Você só me usou Você só me usou E o que adianta me beijar na cama Me chama de amor Você só me usou Você só me usou Chama no solinho, chama, chama Andrézinho Vem, 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 vem Gata, foi o Rodrigo, eu tô no seu coração, bebê Quatro horas da manhã e eu aqui de novo Tô achando que bebê foi pouco Trago em cara essa decepção Ele vem me dar carinho, amor e vai embora Sinto um vazio aqui dentro Tô achando eu fui jogado fora E o que adianta me beijar na cama Me chama de amor Você só me usou Você só me usou E o que adianta me beijar na cama Me chama de amor Você só me usou Você só me usou E o que adianta me beijar na cama, me chamar de amor Você só me usou, você só me usou E o que adianta me beijar na cama, me chamar de amor Você só me usou, você só me usou Chama do solinho, chama, chama Andrézinho, vem, 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 vem Você da minha cabeça não sai Foi mal magoar você, eu te peço perdoa-me Você não vai, não vai me deixar, você não vai ir Você foi tudo errado e me fez chorar Agora arrependida, pede pra voltar Foram várias confusões, várias aflições Eu sinto muito forte pra suportar Agora estou em outra, o jogo virou Pois eu encontrei o meu grande amor Segue sua vida, bandida Não sai, não vou Não sai, hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Não sai, não vou Hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Foi mal magoar você, eu te peço perdoa-me Você não vai, não vai me deixar, você não vai ir Você foi tudo errado e me fez chorar Agora arrependida, pede pra voltar Foram várias confusões, várias aflições Eu sinto muito forte pra suportar Agora estou em outra, o jogo virou Pois eu encontrei o meu grande amor Segue sua vida, bandida Não sai, não vou Não sai, hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Não sai, não vou Hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Cola na carta Roseira Não, 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 não